Esta semana no Pulsar destacamos a mudança de instalações da área de sistemas de informação do Sepul para a Faculdade de Medicina. Falámos com o Rui Fonseca, membro da equipa, e com a Isabela Guiar, responsável pelo Departamento de Gestão Administrativa da Faculdade de Medicina. O maior benefício desta mudança foi o cair de uma barreira física que existia entre a equipa da FUMUL e a equipa do Sepul. Portanto, essa proximidade entre as pessoas acabou por permitir uma maior comunicação e, ao fim e ao cabo, podermos também desenvolver um trabalho com maior qualidade. E nós temos também uma noção completamente diferente da realidade da UEL, porque, ao fim e ao cabo, nós vivemos muito a realidade da FUMUL. E, portanto, essa integração e essa proximidade entre as pessoas trouxe enormes vantagens. Ora bem, antes de mais, tivemos que ver com o Rui Palmeira qual é que era a distribuição das equipas, integrar as nossas equipas em termos dos espaços físicos, considerar com eles que tipo de equipamento é que era necessário para garantir, logicamente, um bom funcionamento. E a mudança está agora ainda a iniciar-se. Estamos a ver coisas tão básicas como seja a logística do dia-a-dia, os consumíveis, a simples limpeza, o simples papel higiênico. E, ao mesmo tempo, estamos a tentar integrar os novos colegas na nova estrutura. E, portanto, eu penso que a mudança é um ato incontínuo que está apenas na sua fase inicial. E acho que isso é extremamente positivo para nos sentirmos cada vez mais UEL. E, portanto, eu penso que a mudança é um ato incontínuo que está apenas na sua fase inicial.